Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje, finalmente, seguindo com os vídeos de Black Clover, está na hora da nossa haul sim. Vamos analisar a haul do capítulo dessa semana que já foi vazada. Nos capítulos anteriores, a gente viu que o Asta conseguiu derrotar um dos paladinos, chamado Iru, possuidor da magia da besta, e logo em seguida, conseguiu vencer a paladina Lily, a libertando aparentemente do controle mental que o Lucius havia colocado em seu corpo. Então a gente vai ver agora sobre o que vai acontecer, já que o Asta, ele conseguiu aparentemente remover esse poder, o poder que o Lucius havia dado pra Lily. Também vamos falar sobre qual deverá ser o objetivo de Lucius, agora que ele conseguiu o coração de Lúcifero. Tudo isso no vídeo de hoje, capítulo 350, intitulado em algo como Santa Penitência, revelando o que aconteceu agora que Lily foi atingida pela katana de anti-magia de Asta. E como sempre, eu já conto muito com o seu apoio. Se você curte o canal, se você curte as halls de Black Clover, se você curte os nossos vídeos e quer novas atualizações sempre, então seria muito incrível, de verdade, se você pudesse dar esse apoio pra gente, deixando o like, também se inscrevendo, compartilhando, quem sabe, com seus amigos, isso ajudaria muito a gente. E então, agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, o vazamento do capítulo se iniciar aparentemente, com a Asta segurando as costas da irmã Lily, enquanto a roupa dela, a roupa de paladino, a transformação, começava a se desfragmentar. E aos poucos, o corpo de Lily começava a cair, demonstrando que ela realmente havia perdido seus poderes de paladina, por causa da anti-magia. Vamos lá, aquele aviso que eu dou toda semana, como a gente tá fazendo uma análise de Hal, pode ser que a gente não tenha a ordem exata das páginas, e também uma tradução 100% específica e precisa, mas dá pra gente saber tudo, a galera que traz a salsa é realmente incrível. Então vamos seguir. Asta, ele segurou ela, pra que ela não caísse no chão em alta velocidade. Ao segurar Lily, ele começa a descer devagar, pra ver se ela tava bem. E ao finalmente chegar no chão, ele questiona como ela tava se sentindo. Vemos então Lily responder algo a ele, porém não sabemos exatamente o que ela diz, já que não possuímos a tradução do capítulo completo ainda, mas logo a gente vai ter aqui no canal. Então a gente tem um quadro no qual vemos o rosto de Lily, agora com o seu chifre se tornando um fragmento, enquanto ela chorava de tristeza e arrependimento por tudo que havia feito com Asta e com as outras pessoas que ela teve que enfrentar enquanto tava sendo manipulada pelo Lucius. Enquanto Lily conversava com o garoto da anti-magia, as lágrimas não paravam de cair dos seus olhos, demonstrando que ela realmente tava ali o tempo todo, que ela tava sentindo um grande peso no seu coração e que seu objetivo de fazer as pessoas felizes não estava se concretizando, pois ela só conseguia ver a destruição que ela tava causando com aquele poder, com o poder de Paladina. Então vemos Asta com um olhar preocupado, observando Lily chorar, observando a forma como ela tava lamentando tudo aquilo. Ela por mais que todos saibamos que não tinha controle, tava se lamentando e se culpando por tudo que ela fez. E então diz a Asta que aquele controle que tava sobre ela, fez com que ela dissesse pra ele que desejava que ele perdesse a vida pra que todos ficassem bem. Uma voz que não vinha dos seus verdadeiros desejos, que não vinha de seu coração. Então a gente vê um pouco do passado da Lily. Ela começava a contar que se tornou uma freira porque queria igualdade entre as pessoas e tava preocupada com o sistema de classe do reino de Clover e a lacuna entre a magia das pessoas. Por esse motivo, ela se tornou uma freira. Ao entrar na igreja, ela percebe que as coisas dentro daquele local sagrado não eram tão diferentes dos padrões. E então não importava o lugar que ela tivesse. Eles sempre priorizavam pessoas da realeza, pessoas com grande quantidade de mana. E isso fez com que ela começasse a pensar no que ela queria pra o futuro. Então ela decide tomar uma grande decisão, na qual acompanha ela pro resto da sua vida. Ela decide fugir da igreja sem contar pra ninguém dessa fuga. Se tornando livre pra fazer o que ela quisesse e mudando o mundo da própria forma. Ela disse que queria salvar alguém. Então foi pra isso que ela foi pro orfanato. Pra proteger alguém ali. Onde ela conheceu Asta, o Yuno e todas as crianças que estavam vivendo naquele lugar. Sem dar melhor e escolher o que ela disse já ter feito em sua vida. Conseguindo obter uma grande e incrível família. Nesse local, a Lily conseguiu passar os seus ensinamentos pras crianças. Fazendo com que a bondade crescesse no coração de todas elas. E a história mostra pra gente uma prova de que sim, os ensinamentos da Lily surtiram efeito. Afinal a gente acompanhou a trajetória do Asta e do Yuno. Se tornaram jovens bondosos, respeitosos. E que queriam assim como ela. Fazer com que todo mundo seja tratado igualmente, de forma pacífica e bondosa no reino de Clover. Independente do poder mágico ou de ser da realeza ou nobreza. Isso foi algo que a Lily ensinou pra eles desde que eles eram pequenininhos. Ela sempre foi como uma irmã pra eles. E então os ensinamentos do que eram certo e errado, passados por ela pra eles. Acabaram tornando não só as crianças felizes, como ela também. E então, depois de tudo isso, a gente viu o Ryu aparecendo perto do Asta. Ele começa a conversar com Asta e também com Lily. Questionando eles a respeito de algo que ainda a gente não sabe. Mas provavelmente possui relação com o Lúcius. Devendo estar relacionado ao que a Lily ouviu enquanto ela era uma paladina. E então assim, os próximos passos dele. Lily ainda chorando, diz que a batalha é decisiva no reino de Clover. E o dia do julgamento vai ocorrer em três dias. Então tudo já tá acabando, pessoal. Por ter sido então uma paladina, ela sabe de tudo isso. E dessa forma, ela conseguiu informar sobre os próximos passos de Lúcius. E como ele pretende mudar o mundo com esse novo poder. Lily diz então que o Lúcius tá preparando e integrando a sua magia de alma com a magia de ossos, que pertence ao Zenon. A magia de corpo, que pertence a Dante. E a magia de sangue, que pertence a Vânica. Algo que a gente teorizou há muito tempo, antes mesmo. E saber da existência do Lúcius. Então mais um ponto pra gente. Mas continuando. Ele tá usando a magia dos irmãos Zócrates pra conseguir concluir o seu objetivo. Ao se apossar das magias de seus irmãos. E também da magia que conseguiu do coração de Lúcius. E dessa forma, ele ganhou um poder gigantesco. O poder de criar novos seres do zero. É como se fosse uma magia de um deus. Pois essas magias possibilitam a criação de vidas do absoluto zero. Com a magia do Dante, ele consegue criar um corpo da forma que ele desejasse. Através da magia de Zenon, ele poderia fazer com que o corpo possuísse uma estrutura mais firme e autossustentável. Com a magia de Vânica, ele conseguia sangue nas veias daquele ser. E por fim, com a sua magia de alma, ele poderia dar vida a essa criatura. Então, possibilitando que ele criasse vida como ele desejasse. Dessa forma, se tornando um deus. Mas o plano dele ainda não acabou. Ali também diz que o Lúcius, ele planeja assumir toda a magia do mundo. E foi por este motivo que todos eles, os paladinos, foram a Terra do Sol. Todo mundo tá em perigo caso o Lúcius conseguir concluir esse seu objetivo. Que embora a gente ainda não saiba exatamente qual é, já tá aí pra entrar em ação. Porém, pra que o Lúcius consiga concretizar esse objetivo, ele tem que esperar esses três dias. E então, finalmente o plano começaria. O que significa que é necessário algum tipo de ritual, como aconteceu, por exemplo, com a árvore de Clifote. Onde foi necessário Yami e William. Mas dessa vez, é com a magia dos irmãos Zócrates que ele vai fazer o que ele pretende. Podemos ver então que Dante, Zenon e Vânica estão em uma espécie de estrutura casula ou algo assim. Criado por tipos de raízes ou algo semelhante a isso. E essa estrutura se espalha no chão como se fosse realmente algo que estivesse se espalhando e consumindo tudo no caminho. Então esse ritual provavelmente tem o propósito de conseguir absorver os poderes desses magos. Pra que o Lúcius, que pra quem não lembra é o nosso Julius Nova Cronos, consiga possuir mais poder, mais magias. Formando assim um poder novo. Algo semelhante ao que acontece atualmente com ele. Pois ele possui duas almas em seu corpo e cada uma possui uma magia diferente. Isso possibilita que ele utilize a magia de almas e também a magia de tempo. Então, caso ele consiga absorver as almas dos seus irmãos, isso possibilitaria que ele consiga utilizar mais poderes ao mesmo tempo. Se tornando, como foi dito anteriormente, praticamente um deus no mundo de Black Clover. Porém, após tudo isso e como eu disse, mesmo todos sabendo que ela estava sendo controlada. A Lily diz que ela está envergonhada de si mesma e pede desculpas por tudo que ela fez. Se lamentando pelos seus atos, algo que ela nunca queria ter feito. Mas o Asta diz algo a ela, tentando a motivar a se sentir menos culpada pelas coisas que ela foi obrigada a fazer. Porém, a gente não sabe exatamente o que ele disse. Então, após o Asta terminar de falar, a Lily desmaia. O Ryu então começa a conversar com o garoto da antemagia, enquanto o seu amigo estava ali curando a todos. Com aquele peixe que cobre o corpo de Lily curando o seu corpo, a gente já viu isso no mangá. Mesmo totalmente curada, ela ainda não era capaz de acordar. Como se estivesse presa em um sonho profundo. Lily estava em um sono eterno e nem Asta conseguia desfazer esse feitiço ou espécie de controle mental imposta por Lúcius. Após ela ter sido transformada em paladina. Então, Ryu diz que a única coisa que poderia acordar, a única forma, seria derrotando Lúcius de uma vez por todas. O que significa que Lily, agora, ela realmente não vai voltar, não vai lutar ao lado do garoto da antemagia. E ela não vai estar de volta na vida de Asta. Até que o Lúcius finalmente perca a sua vida e a sua magia deixe de possuir o controle sobre o corpo de Lily e de todos os outros magos que também foram manipulados com aqueles poderes. E Asta, então, ele faz uma expressão séria e diz que ele vai derrotar o Lúcius com certeza. Fazendo, então, a promessa de salvar Lily do controle daquele mago. E, então, depois disso, faria com que ela voltasse ao normal de uma vez por todas. Então, o Asta, ele movimenta seu pé, se movimentando e virando suas costas. Ele percebe, agora, nesse momento, que aquela criatura gigantesca de cinco cabeças ainda continua viva. O dragão voltou. E isso mesmo depois de ter sido derrotada pelos defensores, os Heth Jusens da Terra do Sol. Então, ele ainda, com a sua grande determinação, diz que ele vai vencer o dragão e vai assumir a responsabilidade de salvar todo mundo que está ali. E isso para demonstrar a sua força. A força que conseguiu, graças a todos que confiaram e o ajudaram. E, dessa forma, o capítulo chega ao fim. Lembrando que é apenas a Hall, então, a gente vai ter muito mais detalhe no capítulo completo. E eu conto com a presença de todos vocês para acompanhar junto comigo de novo. Fechou? Logo, logo, eu estou trazendo ele aqui no canal. E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!